É a Jaque Com essa marra de bandido, eu vou cavalgar sem dó Sento, sento no novinho, se brincar vai ser pior Ele é bandido, ele é bandido Sentada da parda, hoje vai ser sem compromisso Ele me bate, ele me empurra, ele dá tapa na minha bunda Entre quatro paredes vem dizendo que eu sou sua Ele bate, bate, ele bate, bate Nós dois a noite inteira aparece e tá no combate Ele bate, bate, ele bate, bate Nós dois a noite inteira aparece e tá no combate Bate, 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 ele bate Bate, 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 ele bate Bate, 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 ele bate Bate, 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 ele bate Nós dois a noite inteira aparece e tá no combate Ele bate, bate, ele bate, bate Nas duas a noite inteira, parece que tá no combate É a Jaque Com essa marra de bandido, eu vou cavalgar sem dó Sinto, sento no novinho, se brincar vai ser pior Ele é bandido, ele é bandido Tentada da fada, hoje vai ser sem compromisso Ele me bate, ele me empurra, ele dá tapa na minha bunda Entre quatro paredes, vem dizendo que eu sou sua Ele bate, bate, ele bate, bate Nas duas a noite inteira, parece que tá no combate Ele bate, bate, ele bate, bate Nas duas a noite inteira, parece que tá no combate Nos duas a noite inteira, parece que tá no combate Nos duas a noite inteira, parece que tá no combate Nos duas a noite inteira, parece que tá no combate Obrigado.